Estranho 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 Mas já me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina com meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas na tua voz parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sorri Quando chego ali e entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos ontem E laranjeira satisfeito sorri Quando chego ali e entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra hoje Continuar 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 Continuar